Boa noite pessoal, tudo bem? Joanes Belé falando com vocês aqui Pra quem me conhece sabe que sou um dos maiores colecionadores de sachês do Brasil Agora acabou de chegar aqui 7 sachês de 5 centavos em 2016 No qual vai pra cápsula do tempo e eu vou guardar né Pessoal, mas a bomba que eu tenho que isso vai estourar essa noite é aqui ó Moeda beija-flor de 1 real tá O sachê pessoal, vem 50 moedas igual esse aqui tá Nós comprava o pacotão O pacotão é esse aqui pessoal, quando eu vou falar em sachê tá O pacotão vem 10 pacotinho Olha aqui os pacotinho ó Opa, isso Então nós comprava por mil reais pessoal 10 pacotinho beija-flor desse aqui com 50 moedas cada Que vem então total de 500 moedas Nós comprava por mil reais, sabe quando é que foi agora pessoal? O pacotão está custando mil e oitocentos reais a dois mil e quinhentos reais Sabe por quê? Nos bastidores soubemos que essa moeda não tem mais uma tiragem de 25 milhões É bem menos viu pessoal? Fique de olho aberto, tchau tchau